As amostras que derem positivo para a presença de nematóide é determinada a destruição dessas lutas. É uma norma muito séria, né? E não tem outra alternativa que não seja a destruição. Por que não é feita essa destruição? Por que não existe outra alternativa? Até hoje, na luz da ciência, não existiu ainda nenhum procedimento, um produto que garanta que é possível erradicar os nematóides daquelas lutas sem que seja feita a destruição.